Bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Mais um dia por aqui, vamos dar uma saídinha agora resolver algumas coisas, a Ju já se arrumou, o Kalelzinho também, e é isso aí, vamos mostrar o que está rolando por hoje. Babizinha está aqui, tomaram um banhinho, estão cheirosinhas, lindas, decoração de todos os dias, mozão está aqui, Kalel distraindo o quarto, vamos dar uma saídinha, a Ju está fazendo a bolsa, como é que minha esposa está linda gente, achei que ia dar azul, o negócio foi para cima, vamos ver como é que faz. Eu não mudei o negócio de zoom, eu coloquei para regular a altura da mão, tem que clicar na tela, uma, não é para tirar não mozão, está aqui, devolve, duas, três, muito bem, aí vamos fechar agora né, isso, obrigada. Ah ali ó, nossa é bem facinho, simples, é, aprendendo ainda né, né Kalel? Faz uma beleza lá para o pessoal. Queremos almoçar gente! Gente, se tiver muito barulho, relevem, peguei batata doce, legumes, arroz, feijão, beterraba, macarrão e linguiçinha, Kalel está na linguiçinha, não quer comer mais nada, só quer linguiçinha. Aí o Wesley foi pegar o suco que a gente pediu e a salada de fruta e uma porçãozinha de batata que a gente pegou também, aí ele foi tirar e é isso gente, o shopping está simplesmente lotado. Gente, ó, os meninos já almoçaram e agora estão o que? Na salada de fruta, eu já comi mamão filho, é para você, dá para o papai então, põe lá na boca do papai. Agora estão comendo uma saladinha de fruta, bem de boa. Gente, olha o tamanho da pança, o tanto que comeu esse menino hoje. Galera, já almoçamos e agora vamos o que? No centro. Na verdade a gente já está meio que no centro, o outro procurando o ticket porque toda vez que ele paga ele me dá o ticket para me guardar. Aí quando ele guarda no bolso, aí ele fica desse jeito, procurando. Aí agora a gente vai no centro. Nossa, olha como é que lotou a hora que nós chegamos de antes. Gente, está lotado, o estacionamento do shopping está lotado, os dois pisos. É que você pode fazer compra no ar-condicionado, né? É, daí a galera vem. Só o shopping é caro, né? Essa loja é caro que tem dentro do shopping. Mas enfim, agora a gente está indo no centro. É o doce. E daí, é véspera de dia das mães também, né? Por isso que está lotado assim. Mas enfim, vou gravando para vocês um pouquinho da nossa tarde. A gente foi aprontando por aqui. E eu compartilho aqui com vocês. Então, bora lá, já deixa o gostei, já se inscreve aqui no canal. É bem com a gente. Já estamos no centro. E gente, o movimento que está nesse centro hoje... Misericórdia. Ó, o Kalé dormiu. Está aqui no carrinho, ó. Dormiu, dormido. Aí a gente sempre carrega o carrinho, né? Mas hoje o centrão está lotado, viu minha gente? Bem cheio mesmo. Porque é véspera de dia das mães, igual eu falei, né? Um movimento aqui só. Olha aí, gente. Falei para ela pegar três já. Gente, está na promoção. Tem uma com o Kalé. Tá na promoção, porque eles estão liquidando as coisas de verão. Aí eu peguei essa aqui, que parece que... Nossa, muito levinha. Tem uma com o pé na mão do Kalé. E eu peguei essa aí da Picadilly também. Gente, o conforto disso aqui. Olha isso aqui. Molinha, sabe? Eu peguei mais frouxinha, porque meu pé já está inchando. Então, para ir usando. Faz dois anos que eu comprei rasteirinha. Só temos, né, amor? Aham. As que eu estou usando é de quando eu comprei antes do Kalé nascer. As que você está usando. Está só o Kimba. Gente, está só o Pocotó. Está só o Pocotó. Só aqui, Sass. Nossa. Coitadinha da minha rasteirinha. Ele é da Picadilly. Ele é muito bom. Ele está durando dois anos já. Verdade. Olha o nosso centrão como é que está hoje. Está movimentado o negócio. Viemos buscar os balões. Ai, que lindo. Ai, peraí, gente. Ó. Quase ele está mostrando. O lobo. Olha aqui. Essa é a bandejona. É de couro. Corino. Isso aqui, ó. A gente veio buscar os balões com o nome do bebê. Para fazer o vídeo. Contando. Olha o espelhão. Que da hora. Ah, já falei para vocês que eu sou apaixonada na sua loja, né, gente? Aqui tem muita coisa linda. Muita, muita, muita. Fora do normal. Viemos aqui para cá. Aqui eu acho que é o elevador, ó. Você sobe com o neném ou subo de escada. Que as letras ficam lá em cima. Deixa eu ver. Acho que tem que tentar aqui. Ai. Aqui? Eu tentando abrir o negócio. Não. Não sei não abrir isso. Dois mil anos depois. Chegamos aqui no centro comercial. Calhãozinho comendo uma maçã. Que agora ele quer comer maçã assim. Ele não quer mais que descasque nem que pica, né, amor? Sim. Assim eu tô rapaz. Tá rapazinho já, gente. Dependente. Aí a agulha dele ali embaixo. E eu já, ó. Me enfiei dentro de uma rasteirinha. Ai, ai. A minha tava muito feia, gente. Nossa. Aquela rasteirinha eu tenho há tanto tempo. Eu tenho ela. Eu comprei ela pro... Antes do parque do Calhão, gente. Cês lembram, né? Tem vlog aqui no canal mostrando e tal. Aí tava feia, feia, feia. Aí. Agora essas que eu comprei vai durar 50 mil anos também. Porque eu uso muito tênis. Muito. E daí fazia tempo que não comprava rasteirinha. Nossa, o conforto. Eu comprei ela mais frouxinha. Porque o meu pé já tá inchando, né? Então eu já comprei pensando nisso também, sabe? De inchar essas coisas. E é isso. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do centro comercial. Olha só, gente. A entrada aqui é gratuita. E eu vou mostrar o que que tem de bom aqui. Os meus meninos. Ai, ai. Tá bem cheio. Ai. É coisa de roupa, essas coisas. É coisa de roupa. É coisa de roupa. Próximo dia 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 Próximo dia